Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou? Transforma a nossa amizade em um lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredom, um filme bom, um fio de agosto E aí, se topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredom, um filme bom, um fio de agosto E aí, se topa? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredom, um filme bom, um fio de agosto E aí, se topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredom, um filme bom, um fio de agosto E aí, se topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredom, um filme bom, um fio de agosto E aí, se topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredom, um filme bom, um fio de agosto E aí, se topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro E aí, se topa? E aí, se topa?